Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a um novo episódio de O que tu queres, sei eu. A vossa rubrica semoral vos traz as principais novidades literais da semana. E não perdem mais tempo, vamos ver as novidades para esta semana. Esta é uma semana um bocadinho típica, aqui na rubrica, mas bastante típica para a época do ano. O ano está a acabar e por isso as editoras estão também, assim, um bocadinho a meio gajo. Por isso, nesta semana temos apenas por aqui um lançamento literário. Se acharem um dia doce, o livro Da Janela, Vejo Sandokan. Um livro da Rosária Cascinha da Silva, editado pela intelectual editora. E neste livro Da Janela, Vejo Sandokan, é um livro que resume-se a 50 short stories. Cheias de vida e de curiosidade pelo que rodeia a autora. Assim, movida pelo gosto de observar os outros da sua janela, Rosária e Cascinha da Silva, imagina em 52 short stories o que poderá, por lá, acontecer. E bem pessoal, estas são as novidades para esta semana. Espero que tenham gostado e não se esqueço de aceder aos links de afiliado do capítulo para a livraria Google para assim ajudar a que se lê mais deste lado. Seja uma ótima semana, continuação de uma boa segunda-feira, boas leituras e até já. Seja uma ótima semana, continuação de uma boa segunda-feira, boas leituras e até já.